Música Música Ele é o Deus que nunca falha Ele é o Deus que nunca falha Música Não tem maldição, não tem pediço, não tem nada, não tem confusão Porque aquele que é de Deus, o mal não toca, não Música Música Não tem depressão, não tem insônia, não tem choro, não tem pesadelo Ele envia os seus anjos te guardando por inteiro Música 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 Ele é o Deus que nunca falha Música 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 Música